E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem Mais revistas em perguntar Mais um vídeozinho Mais um vídeo nosso querido One Piece Nosso sériesinha E rapaziada, pra quem não está sabendo Teve aqui uma grande tempestade Uma grande ventania aqui em São Paulo E algumas regiões da área de São Paulo ficaram sem luz Alguns da guia um deles então é que eu estou gravando sozinho Espero que vocês curtam aqui eu gravando sozinho E cara, não vou demorar muito Só pra deixar aquele likezão, comentar aqui abaixo o que vocês estão achando Se inscrevam aqui também que é bem importante E também a casa de posicionar o meu canal pra ajudar bastante E manter o canal de pé, né Se você gostou dos conteúdos Lembrando que se não me sentem a acessar o PC bem antecipado Ajuda muito Vou demorar muito, mas não Pau no gato A gruta tá vindo, filho Vai chover bala Se não for rápido, filho Corre, Robin, corre Corre Pô, tem até um elefante, né, mano Puta Caralho, roubado Nossa, é da hora essa espada, hein, mano Essa espada dá uma vantagenzinha pra ele Eu tava falando, por exemplo, pra interior Que talvez A Robin até ganhar as vezes Esse cara é algemada Porque a Robin é grande É alta, tem as pernas grossas, tá ligado Se tu dá uma boa pernada assim na tua nuca Tu fica meio inconsciente, tá ligado Ainda mais esse cara aqui Ele é mais fraco que um soldado normal Mas esse espada dá uma força pra ele Sim, sim Foi bom, foi bom Só pra fazer a boa Olha o carinhoso que ele tira a água Eles tão fazendo a boa demais Esses dois aí Tão fazendo uma boa Que não tá escrita Só tá louquinha Só tá louquinha, gente Só tá louquinha Mano, foi muito da hora A ideia do Frank, mano Ele só Jogou a bomba Ele joguei pra baixo E embaixo ele pegou ele Nariz, King Nariz, King Qual que seria a opção? Inventando a hora? Pra frente como? Pra frente como? Pra porta? Pros portões? Que isso Doideira, hein Ah Vou contar com a sorte mesmo Nossa, a cara do Zoro é muito foda, né O Zoro é uma pessoa favorita, rapaziada Claro, né Ele e o Luffy, né Tipo assim Depois, assim, né É Luffy e Zoro ali, tá ligado? Meu gato chama Zoro, né Dá pra ter uma noção Apesar de eu gostar bastante De todo mundo da tripulação, sabia? Acho que cada um tem seu tempero ali Gosto bastante do 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 Sop também Eu acho o morder É muito bom Pior que é verdade As zebras As zebras As zebras Na natureza Elas Dão um cabeçado Elas Usam o músculo Do pescoço Que nem chicote É bizarro Toma O que é isso? Eu acho que é que é 4, talvez Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu falhei dessa banheira Eu cantei essa bola da banheira O assunto tá mal E a chave, tá com o chão ainda? O que? O que? O que aconteceu? As nádios chegando? Nossa, o portão só abrindo Ah, ele tá chegando lá, né, mano Com a Robin Mano, vocês que tem a chave tem que ir O Frank já tá lá, tá ligado? O Frank, se Deus quiser, é uma das chaves Mas se não me engano é a 1, eu não lembro Mas se não me engano é a 1 E a 1 tá agora com eles, tá ligado? Acabou o lobo jogar Tem que meter e marcha, filho Marcha, marcha Passando só É, os dois tão me machucadinho, né Mas é o que a gente tá falando Em episódios anteriores Dá a entender que o Lucy tá mais forte Que o... É mais habilidoso, né Primeiro esse primeiro combate deles, né Ele tá apanhando Mas parece que ele tá batendo Mas você tá apanhando Nossa Acabou com ele, mano Pegou os dois braços Foi feito de brinquedo Que isso, por exemplo O cabelo, cara Que maldade Além de ser maldade É muito menos prático Se a gente vai se pegando pelo braço Ele vai levar ela muito mais rápido Tá E aí Tá Vai cramassar do lado da outra E aí E aí E aí Cheio da graça, Girafim Ninguém falou, né Pros outros dois Se foi derrotado Pra... Os outros dois não, na verdade O único que foi A coisa já foi derrotada Secretária, né Fala, fala a frase da coisa Tá demitido Genial Não sei como, velho, né Tá, porra Será que você vai chegar nos caras? Ah, não É que partiram os navios Tá, porra Tá, porra Tá, porra Tá, porra Tá, porra É, se desistir Não te vai adiantar, né Tem que tentar O lance é o lance Tá, porra Tá, porra Tá, porra Bota a mente pra trabalhar E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Queixem aquele likezão Comentem o que vocês acharam E é isso, muito obrigado e valeu Falou